Cara, tu quer ir no hotel? Fala do hotel. O hotel é que tem os reféns, cara. O hotel a gente não conseguiu, né? Ou conseguiu? Conseguiu. Mas que tu conseguiu. Cara, o hotel eu consegui praticamente solo, porque tu saiu pra fazer alguma coisa no dia. É, eu voltei e tu tinha completado. Eu fiquei muito tempo, muito slow motion jogando. Cara, tem um negócio aqui de correios. Tem a Brisa Couve. Quer ir na caverna da Brisa? Deixa eu ver se a Brisa Couve tem como matar maluco. Ah, não tem. É um suspeito barricado lá dentro. Dá pra dar. Bora tentar, vamos ver como é. Mano, a gente foi nessa Brisa Couve, eu acho. Eu não tô lembrado, cara. Eu sei que esse mapa já é antigo. Esse nome Brisa Couve aí. É, eu lembro. Na Brisa da Couve, flor. Mano, é que esse mapa é uma merda, eu lembro dele. Acho que foi o que tu completou, pô. Põe esse aqui e a gente não conseguiu. Pera, não, eu lembro desse início. Esse aqui não é o que tem uns bagulho na porta, pô? As mina na porta? Porque se tu passa correndo, tem chance de explodir. Poxa, isso aqui não é um hotel? Sim, pô. Que porra de Brisa Couve, caralho. Ué? Morri. Eu tomei um headshot, cara. Não, é sério? Eu atirei no cara e o cara me acertou um HS aqui na sala. Não sei como. Se tu visse a quantidade de tiro que eu tive que dar num cara aqui pra ele morrer. Pô, tomei um tiro e morri, mano. Cadê tu, deixa eu ver. Não sei se tu vai me achar. Aí, amém? Ih, é o quarto do Harry Styles ali, ó. Harry. Harry. Harry Styles tem uma segurança muito boa, não dá, cara. Porra, a segurança do Harry Styles é mais complexa do que eu imaginava, mano. Bebeu o sêmen? Não, cara. Isso daí era eu bebendo meu próprio sangue. Vocês não pegaram a interpretação da roleplay, cara? A pessoa morre, ela faz... Claro, cara. É porque, pô, tecnicamente, se tu tá sangrando pela boca, é só tu engolir de volta, né, cara? Que o sangue volta. É verdade. Ah, mano, eu joguei foda. Ô! Cuidado, mina! Eu esqueci que tinha isso, cara. Eu tava olhando pra mina. Aí tu só passou na minha frente. Cara, tu falou, cuidado, mina. Eu pensei numa mulher, cara. Ainda tiramos menos 20. Porra. Porra, eu já morri e ainda me deu um rest. Agora vai, pô, agora vai. Ó! Tô vendo, tô vendo. Vai pra longe, vai pra longe, vai pra longe. Não dá pra desarmar? Não, acho que sim. Dá, pô? Ah, tá. Mas aí um tirinho. Calma, vamos pra longe. Só tirar e explode ainda. Não. Não, não. Tá desarmado, pô. Tá desarmado. Mas eles ouviram. There's a strawberry suck so my evening. Calma, Harry. Styles. Foi o reflexo. Aí é foda. É igual que o reflexo demorou duas horas pra chegar. Então. Se fosse um cara, eu tava morto mesmo. Me assustou, cara. Porra, eu morri. É porque o bagulho explodiu. O prédio inteiro tremeu, mano. Cara, que merda, cara. Porra, é uma desgraça essas minas no chão, cara. Aí, ó. Esse é refém, hein? Nossa, que filha da puta, cara. Get on the ground, down. Toma. O cara sai correndo de título pedindo pra ele sentar e o cara sai correndo e ainda te chama de crazy, mano. Don't be a stranger. Love is only an adjoining door away. I don't understand. Tá aqui. Tem um cara aqui. Ó. Caralho. Tá, por isso que tu usava 12 nesse mapa. Aê, a gente chegava de 12 e arrombava a porta no tiro. Mano, teve uma vez que a mina tava aqui. Eu lembro disso. Cara, e se ela tiver do outro lado da porta? Pera aí. É, esse é o jeito certo de jogar. Não tá. Oh, calma. Que medo. Aqui, ó. Morreu? Eu acho. Ah! Eu só morri porque minha arma tava no single. Mano. Cara, eu me divertindo ali, veio um cara por trás. É até dor de cabeça. Nossa, eu só abri essa porta. O cara na direita. Meu Deus, cara. Eu ouvi o barulho dele, eu olhei e não vi nada. Mano, eu vi ele agachado, eu pensei, pô, ele viu, né? O cara meteu a cabecinha ainda pra fora, ele foi mó burro. Tava escondido, ele, fuck! Aí ele se escondeu. Se abrir a porta de leve, a bomba não explode. Vamos ver se é verdade. Ah, tu dá pica e vê se tem e desarma. Oh, faz sentido. Tem que enfiar a pica na porta, então. Tá. Pera, pera. Puta que pariu, hein? Ah! Atrás, né? Que? Não era atrás? Tá, matei o cara aqui. Puta que pariu. P90 não é boa pra esse mapa, não. Peguei um cara no corredor aqui atrás, volta. Tô voltando, tô voltando. Como é que eu vejo quantas balas tem? Tá, tá sem balas. Me segura, é? É. Oh, shit. Foi tu? Não, não. Tô chegando aqui. Tu tá dentro da... Ah! Como é que ele me acertou, cara? Eu não sei se tu tava dentro da... Ele me acertou através da porta, cara. Acho que ele varou a porta toda. Cara, é um gênio. Malditos botes que varam portas, cara. Cara, eles são muito incríveis, cara. Opa! Nossa, eu ouvi um barulhinho. Fiquei assustado, hein? Não, não. Tô de olho, tô de olho. Atrás? Não, é... É ali mesmo. Não sei, cara. Tô maluco, cara. Cara! Rá! Rá! Cadê? Dá-lhe um hands up. Eu wanna see airs. É agora. Aí, tem cara? Tem cara aqui. Com certeza. Eu acho que é naquela portinha ali mesmo, hein. Boa porra. Que? Bill? Se your Bill kills... Killbills. Your Killbills. Caralho, I love Killbills. Ah! Que ele é o refém ou é o... Um Killers? Oh, meu Deus. É um Killers. Nossa! Pô, o cara é muito bom, mano. Que isso? Tem até que respeitar. Puta que pariu. Puta que pariu, hein. Eles colocaram um nível muito alto de precisão nos malucos, né, cara? Deve ser controlável, assim. Pra tu colocar no easy, pra pelo menos se divertir um pouco, às vezes. É, igual no FIFA tem isso. Tu consegue botar, tipo, se os caras vão acertar o gol ou não. Tá aí, ó. Eu ia colocar pra nunca acertarem. Eu senti bem. É, então. Deu ruim. Tomei um tiro e estou sangrando. O cara tá vendo. Puta que par... Fudeu. Cara, só um tiro e eu tô fudido, mano. Que isso? Que absurdo. Cadê meu HP? Mano, na vida não tem HP, mano. Fuck you! O cara se explodiu ou foi tu que... Eu, cara. Eu esqueço dessa merda, cara. Eu odeio essa fase por causa dessa porra, dessas bombas, cara. Ai, ai, ai... Mano, meus audits estão zoados, mano. Tem alguma coisa errada. O meu soltou um watch it do nada. Sendo que não tinha nada acontecendo. Meu Deus. Copy M. Aí cortou. Eu tava andando. Falei, o cara tá morto. Aí, stand down. Cuidado, hein. Aí. Já tô assim, já. Já tô pelos caralhos. Tá, mesma sala de novo. Ali. Como é que abre a porta de leve? É agachado? Ah, não. É só encosto, tipo, na beiradinha da porta, se não me engano. Na beiradinha aparece pique. Tu matou ele ou ele te matou? Não morreu. Filha da... Filha da puta! Morreu? Morri. Caralho, cara. Deu o vine boom do negócio aqui. Me deu um susto. Tem um tiro aqui? Ué? Então... Ixi... Eu vi um cara lá. What the fuck? Como, cara? Nossa, cara, me deu até dor de cabeça agora, cara. Tomei esse tiro na vida real, cara. Filha da puta, ainda avançou, cara. Caralho, cara. Tava uma frestinha do caralho, mano. Vou ter que pegar a shotgun, cara. É, eu vou ter que trocar essa P90 também, que não tá dando, não. Não é possível. Eu falei que tinha chance de bom naquela porra ali. É isso aqui, ó. É sobre isso aqui, rapaziada. Agora vai dar bom, rapaziada. Eu tenho mais essa shotgun aqui também, rapaziada. Essa daqui é pra esculhambar as portas. Mas eu peguei essa outra aqui agora, que é pra esculhambar os caras. Eu também mudei meu capacete, porque a gente não vai usar a Night Vision nesse mapa. Eu botei um balistic. Ah, essa é uma boa ideia, que eu não fiz. Foda-se. Cuidado aí. Parque essa merda, caralho. Que porra de polícia get down, caralho? Tu fechou a porta, cara. Porra! Caralho! Tem cara aí, hein. Não tem mais. Porra! Não tem mais mesmo. Já era, é isso, porra. Caralho! Tô ouvindo uns passos, hein. Alguém correndo por aí. Caralho! O cara usou o Night Vision pra ter certeza de que não tinha coisa. O que é isso? Bruh. O foda desse jogo é isso, cara. Te faz uns 10 minutos andando em silêncio, com o cu na mão. Aí o cara te dá um tiro Será que não pegou nada nele? Ah sim, se pegou não fez efeito Pois é E se a saudade toma conta Eu procuro alguma coisa que...